Oi gente boa noite pra você né, boa noite Bom, eu vou explicar pra vocês como é que se abaixa o Roblox tá Você que não tá querendo, não conseguiu abaixar esse jogo Mas tá querendo jogar, tá querendo abaixar esse jogo Mas você não conseguiu abaixar É dizer assim, por que Júnior não conseguiu abaixar o jogo? Porque lá na pré-história ainda não saiu E hoje eu vou explicar pra vocês como é que tem que abaixar esse jogo tá gente tá Como é que tem que abaixar esse jogo Júnior hein Bom, esse cara aqui ele vai explicar pra vocês porque ele é muito... Ele é muito experiente tá E se vocês quiserem o link, o link vai tá embaixo tá Vamos lá, vamos começar Vou esperar que vocês compartilhem o vídeo tá E quiser seguir ele tá O nome dele é Isaac tá Acho que é Isaac, deixa eu ver aqui Rapidão Isaac Isaac JT tá Isaac JT Se você quiser seguir o Isaac JT Segue ele aí tá Bora começar Você não tá conseguindo achar na pré-história esse jogo Mas você quer abaixar ele, quer jogar ele né Então esse cara vai ensinar pra vocês como é que tem que baixar o Roblox tá Que é lá na... Lá na... Cris... Cris... Acho que é Cris... É Cris... Vamos lá começar Seguinte, já lançou o Roblox, beleza? Se você não fez o download do seu Roblox, vai fazer, beleza? Ah, mas como que faz o download? Por isso mesmo que eu estou fazendo este vídeo aqui, beleza? Seguinte, o que você vai fazer? Você vai clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado Confia, vai lá, beleza? No comentário fixado Clica no link, beleza? E quando você clicar no link Você vai vir aqui, ó Download o Roblox, beleza? Tá vendo aqui? Tem um verdinho aqui, beleza? Você vai clicar em cima dele Beleza Ó, não sei se esse mesmo problema tá acontecendo com você, beleza? Mas... Talvez sim Não, talvez não Beleza? É... A página não tá querendo abrir Ah, como é que eu vou fazer o meu download agora? Você... Você... Relaxa, relaxa Beleza? Se eu estiver falando um pouquinho, baixa, por quê? Eu tô com certeza Beleza? Seguinte, ó Tá fazendo o... Tá carregando aqui Beleza? Essa página é só, beleza? Eu vou clicar aqui Mais uma vez em cima, beleza? Eu vou falar Quer fazer o download do livro novamente? Mas eu já tinha feito O download do Roblox antes Agora eu vou fazer ele de novo Pra mostrar pra vocês, beleza? Você vai clicar aqui Fazer o download Beleza? E agora você vai ter que esperar Vai ter que esperar O download acabar, beleza? São 174,84 MB, beleza? 183,84 MB, beleza? Então você vai ter que esperar aí O bagulho doido Terminar de... De instalar, beleza? E depois que instalar aqui Eu já volto, beleza? Depois que instalar Você vai ter que fazer um outro processo De instalação, beleza? Então Fica com o vídeo aí Que eu já volto Então Então a gente Se vocês quiserem baixar O jogo, né? O Roblox Vai estar aí Baixando na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aí embaixo, tá? Porque o link dele aqui Que ele deixou embaixo Eu vou deixar aí embaixo também, tá? Aí vocês seguem lá, tá? Se vocês quiserem baixar o jogo, tá? Beleza? Galera, já instalei aqui o Roblox O seguinte Ó, o seguinte O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em abrir Beleza? Vai clicar ali embaixo em abrir Depois você vai em configurações Eu vou mandar você ir pra configurações Você vai vir aqui, ó Fontes desconhecidas Vai clicar E vai clicar em OK Pronto Agora eu só aperto instalar E só isso Depois de instalar Você só aperta em concluir Ou abrir E agora é só vocês Jogar o seu O Roblox Beleza? Pronto, galera Terminou de fazer o download aqui Vou clicar aqui em abrir Pra vocês verem Ver como o jogo está funcionando Beleza? Lembrando Tem pra celular sim Mas eu não sei se tem pra iPhone Mas pra Android tem Beleza? Que eu tô usando Android Beleza? Pro computador Provavelmente deve ter, né? Porque, tá ligado? Ainda bem que não Ele tá explicando assim, ó Só porque Não tem pra Empred ainda, né? Que vai sair ainda, entendeu? Mas Pro Android também não tem, entendeu? Porque lá na pre-history A gente tava vendo lá Acho que Talvez nem tenha Esse jogo Porque a gente tá fazendo O vídeo hoje, né? Pra Pra deixar o download embaixo, entendeu? Aí ver se vocês quiserem Abaixar, entendeu? Esse jogo Só de computador, né? Porque esse jogo aqui Ele é novo, entendeu? Ele é novo esse jogo Peraí que eu vou voltar de novo aqui É porque esse jogo Ele é novo É do mesmo desenvolvedor De Vanann Mr. Meat E de Ice Queen, tá? Então esse Esse jogo Ele é novo Entendeu, gente? É por isso que ele tá explicando pra vocês Entendeu? Vamos lá Lembrando Tem pra celular sim Mas eu não sei se tem pra iPhone Mas pra Android tem, beleza? Que eu tô usando no Android, beleza? Pro computador Provavelmente deve ter, né? Porque, tá ligado? Ainda bem que não foi só de computador, né? Porque A Clepés Vai perder Muitas pessoas aí, tá ligado? A Clepés Foi até inteligente Na parte dela, beleza? Seguinte Esse jogo Esse jogo vai criado Junto Conta Empresa Junto Que eu não lembro o nome Da empresa Caramba Que susto Beleza Também um susto aqui Logo de começo do jogo Beleza? E talvez amanhã Ou mais tarde Vai ter um vídeo aí Sobre o Robral Ou talvez uma live Beleza? Tá carregando Minha número aqui Vamos clicar aqui Em seguinte Beleza? Você pode clicar aqui No X Beleza? Vou colocar seu nome aqui Beleza? Então é isso aí galera Vou deixar esse vídeo Pra quem vai que você tenha gostado Beleza? Valeu Então gente Se vocês quiserem Baixar o jogo Tá aí embaixo O link tá aí embaixo Bom gente Nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês gostassem do vídeo Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilhe o vídeo muito Se inscreve no canal Nossa meta esse ano É 200 inscritos Tá? Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Tchau pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Valeu Boa noite na verdade né? É Boa noite Tchau